Essa é aquela parte que a gente conta com a ajuda de cada um de vocês No coro da nossa música que vem agora que se chama Running in the Night Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Da batera, Lúlio Braga Da guitarra, Mono Fer E na outra guitarra, Ademir Gise Eu sou o Fino, muito prazer Nós somos a rock team E voltamos com a sua ajuda agora E na outra guitarra, Ademir Gise 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 E na outra guitarra, Ademir Gise